Música É 13 e pouco da manhã, amanhã eu vou sair às 6, tenho que acordar às 6 para sair às 7 para viajar. Obviamente não consigo dormir e olha a névoa que tá. Bom, tem aquele ditado que diz que a encerração baixa é só o que racha, então vamos esperar que sim, porque amanhã eu vou para a praia e vai ter vlog para vocês. Tá até friozinho assim, tá bem estranho, é verão né. Música 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 E a carona chegou. Está pronto para aparecer no YouTube? Está gravando? E a carona chegou. 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 A carona chegou. E 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 a carona chegou. É um vídeo no YouTube, como é que a gente esquece disso? Ah, eu não vi isso aí! Ah, mas eu tava gostando! Eu tava com a mangueira de água trocando água nisso! Ah, era tu que tava com a mangueira? Era! Eu não vi isso aí! E ele fazendo assim com a água, acabou que ele escorre e foi! Ainda tem esse vídeo? Tá? Tá, não tá não ainda! Tchau! Mas é que agora só sai de uma área que tem uma área! Exatamente! Uma gente tem um camaradão que vai a busca! Porque é uma coisa que ele faz isso aqui! E aí a gente tem um carató, mas aqui que vai! É o camarote! Meu Deus! É prega, né?! Pelo amor de Deus! Ainda mais com a cara do Tiago e do Fernando na frente. Não é coisa de pobre, né? Ai, olha aqui tudo, eu acho que ela está afando. Ah, é muito massa. Adoro nudizinho, Statman. É o nome do condomínio. Gente, gente, isso aqui é um carro de pobre. Ah, desculpa. Oi, gente! Oi, sim! Ai, desculpa o nosso forte. Ai, tu te falou, ó. Ai, vai. A cada ponto alto, eles não sabem que já. Nenhum. Nenhum. Música. Ficar um no meio e dois do lado mais pra frente Um no meio pra frente e os dois tipo A noite está roped em espangled black And soon we shall be sleeping Beyond the moon that rise on high The radiant dawn is creeping Down through the leaves of sunlight Era uma noite de verão Caminhava solitário pela praia Ai bosta, tá embaçado Ô mano, tá embaçado, não tá automático? Ah, agora pegou Ah, vamos de novo Não sabia se lá ela pensava em mim Assim como eu pensava nela O vento passava pelos meus cabelos loiros Alisava a minha camiseta E mais uma vez Eu ouvi a risada dela e olhava pro lado Olha pro lado, Paulo Aí, isso aí expressa a indignação da sociedade Tá, pesquete aqui agora Vai, eu pensei em trazer Ah, né Tá, pesquete aqui agora replied Ah É Tiet 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 Obrigado.